Desde 2010, o projeto Vim Dançar forma crianças e adolescentes bailarinas no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Hoje, o projeto atende mais de 600 pessoas, com alunas fazendo parte das principais companhias de dança do mundo. O projeto começou em 2010, com 14 alunas da comunidade Skol, que é uma comunidade que existia lá no Complexo do Alemão. Eu comecei fazendo trabalho voluntário no território em 2005, só que de 2005 a 2010, eu percebi que só o trabalho assistencialista não mudava a vida daquelas crianças, que precisava de uma coisa mais presente, algo mais voltado para a educação. Aí pensei no balé, que o balé tem a disciplina, a arte, o autocuidado, o conhecimento corporal. Eu consegui falar com uma professora, que dava aula na escola do meu filho, e essa professora topou começar junto com a gente a primeira turma do Vim Dançar em 2010, dia 12 de outubro de 2010. O projeto Vim Dançar é muito importante, porque ele não só realiza sonhos na área da cultura, na área da arte, ele também abrange outras áreas, como a área da educação, a área de outras línguas também, que é a área do inglês. A gente está tentando puxar outras línguas também. Nós também temos aulas de costura, então o projeto para mim é muito importante. Para entrar no projeto, a criança precisa apresentar matrícula escolar, carteira de vacinação em dia, a certidão de nascimento, para que a gente acompanhe o desenvolvimento na escola pública. Só que de 2010 a 2013, nós percebemos que essas crianças poderiam ir muito mais além, poderiam se profissionalizar dentro do balé clássico. Então, nós começamos a preparar os alunos e em 2013 tivemos dois alunos aprovados para a Escola de Dança Marioleneva, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, uma das maiores escolas de formação em balé clássico. E de lá para cá foram mais de 40 alunos aprovados. Então, nós temos muitos cases de sucesso dessas crianças que têm muita vontade de crescer, não só no balé clássico, mas em outras profissões, como alunos nossos, que passaram para grandes colégios preparatórios para fazer medicina. Então, quando você leva a oportunidade, você mostra o caminho, essas crianças vão e elas conseguem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.